E de repente, nos vimos fazendo planos para o futuro, imaginando uma vida juntos. E esses planos futuros chegaram, o nosso casamento. O Murilo, Murilo Augusto, o Augusto é muito importante nesse nome, Murilo Augusto, tem muito significado. Ele nos disse que tudo começou com uma paquerinha da internet, que ninguém imaginaria no que daria. Os dias foram passando, eles foram se envolvendo e o mais incrível foi o respeito e a cumplicidade. E não aquela paixão louca do começo do namoro, pois a paixão um dia passa. Mas esse respeito, cumplicidade, carinho que temos um pelo outro, jamais passará. E com o passar do tempo, tem um amor inexplicável, que se multiplica dia após dia. Aquela vontade de estarmos o tempo todo juntos, de nunca se cansar um do outro. E com o passar do tempo, nunca se cansar um do outro, nunca se cansar um do outro, nunca se cansar um do outro. E com o passar do tempo, nunca se cansar um do outro. E com o passar do tempo, nunca se cansar um do outro. E com o passar do tempo, nunca se cansar um do outro. E com o passar do tempo, nunca se cansar um do outro. E com o passar do tempo, nunca se cansar. E com o passar do tempo, nunca se cansar um do outro. E com o passar do tempo, nunca se cansar um do outro. Cara, você tá nervoso? Ó caralho. Acho que ele vai chorar? Com certeza, ele vai derramar lágrimas. Se não derramar a gente, beleza, tá bom? Por favor, não precisa chorar. Combinado. E uma das principais exigências de uma foto foi... E uma das principais exigências de uma foto foi... E uma das principais exigências... E a Ellen tem a sua história... Muito peculiar com o seu jeitinho de ser. A Ellen disse que no começo ela estava muito tranquila, sem querer nada sério. E um dia o Murilo entra e curte todas as fotos do seu feed, todas. E foi engraçado. E nada sutil a forma dele que havia se mostrado de se interessar na Ellen. A Ellen disse que ele foi correspondido sim, mas com bem menos veemência. Apenas algumas fotos curtidas. Apenas algumas fotos curtidas. Logo, eles se encontraram pela primeira vez. E foi algo tão instantâneo. O quanto nos demos realmente bem não foi nada avassalador. Muito pelo contrário. Foi racional e meticuloso. Creio que por já termos algumas bagagens. Porém, uma amizade foi se formando. Gostamos muito de pequenas coisas em comum. Nós parecemos em vários pontos e os pontos que divergimos foram se completando. Se aperfeiçoando. E assim fomos construindo esse amor com muito carinho, cumplicidade, amizade, leveza. E hoje estamos aqui prestes ao sim e prestes a termos uma vida juntos e com a missão de fazer esse amor perdurar. Quem teve a ideia de bordar foi a Ellen. E aí eu escolhi esse ramo, ela gostou, concretizou. Aqui tinha planejado. Tudo. Concretizou o planejamento dela. Agora só está faltando as alianças. Tchau. 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 Tem alguém em específico que você acha que vai beber bastante? Um noivo. Tchau. Tchau. Muito bom. Toca o negócio aí. Agora nós vamos fazer aquela pergunta, aquela pergunta tão esperada, tão desejada. Murilo, eu vou deixar esse par de aliança nas suas mãos e vou fazer as perguntas. Senhor Murilo Augusto Fernandes Cordeiro, é de sua livre e espontânea vontade aceitar a senhorita Ellen Cavallaro Vilela como sua legítima esposa? Sim. Senhorita Ellen Cavallaro Vilela, é de sua livre e espontânea vontade que você aceita o senhor Murilo Augusto Fernandes Cordeiro como seu legítimo esposo? Sim. 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 Legenda Adriana Zanotto